eu tô dormindo ali ó vai bora pá pula aí rapaz e ele tá descansando foi para balada não é isso aí é legal bonito isso aqui tem uma hora que é o bugio mano ele vai pulando assim ó ele vai no chão assim ele vai pulando assim quando ele aparece é de bando de cinco seis ele vai pulando assim e apareceu filme também e eles esperaram os tucano vazar porque o tucano fica na árvore comendo aí não tem nenhum tucano hoje aí apareceu eles tá ligado cada um apareceu um dia legal cara é da hora eu vou fechar aqui eu subscreva aí compartilhe e veja os macaquinhos aí da matiqueira e os alegres de gerais e eu tô pulando aí de galho em galho fazendo barulho e eu sabia que eu vi mexendo eu falei pô vou ver o que que era ele sentiu a gente viu já vai ali não vai ser muito confortável não pai nem para ele nem para mim nem para ele e olha vim tucano macaco águia eu vi uma outro tipo de águia agora tem mais uma água diferente uma água maior os esquilos sumiram velho não tem mais esquilo nenhum cara tinha muitos esquilos aqui bonito cara e tem os bugio né que é outro tipo de macaco e tem o macaquinho que é preto ele não é esse marrom assim parece um rico leão-dourado ele é todo preto assim e do tamanho desse também que eu não vi mais e mais nossa tanto bicho aqui cara e fora lobo-guará quando aparece lobo-guará tatu sempre ver o que eu não gosto de ver cobra mano que cobra se eu vejo e eu tomo muito medo ó o tucano passou para lá e o cama da hora e o bucho falou lá embaixo e o bucho tá lá embaixo e o bucho aí o bucho é muito engraçado cara parece aquele vofumafu tá bom daqui para mim que na minha cara tá saindo agora no cu e os gadellar não pudam velho que tudinho a gente tava cheio de mata cheio de mata e esse fio tá me gritando mas eu tô ficando meio só comer um javalizão